MÚSICA 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 E aí E aí E aí Olá Dossos, eu estou aqui com a apresentação de um novo vídeo, que é o Celestron Computador Telescope. Vamos, vamos, unbox e vamos, 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 vamos. Então, este é o Celestron 114 LCM Computador Telescope, vamos, 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 vamos. Se inscreva no canal. Música Leisure Finder Scope Red Dot Balancing Screwdriver Accessories Tray Catalogs Estar Unite Estar Unite Estar Unite Estar Unite Estar Unite Vamos a set Telescope Dixamos Assemble Estar Unite 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 E aí o 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